Um coronel da Polícia Militar foi afastado hoje pelo governador João Dória. O senhor acha que a Polícia Militar é uma preocupação nessa tensão? O senhor acha que vai haver eleição e o resultado da eleição vai ser respeitado? As eleições de 2022 acontecerão no Brasil, não haverá questionamento do seu resultado, porque o procedimento será um procedimento honesto, correto, de apuração daquilo que é a vontade popular. A expressão mais soberana de um povo é o sufragio universal, é a possibilidade de votar, voto direto e secreto nos seus representantes. Nós acreditamos nisso, é um pilar nisso, é um pilar da democracia e nós trabalharemos duro nesse sentido para que tenhamos as eleições dentro de um ambiente de normalidade e todos haverão de respeitar o seu resultado. Não considero que a Polícia Militar seja uma preocupação ou um problema, a Polícia Militar é uma solução para o país. Pelo menos a Polícia Militar do meu estado de Minas Gerais, que eu convivo e conheço, uma das melhores polícias do Brasil, uma polícia consciente, bem preparada, republicana, que defende a sociedade e assim também nos outros estados. Então a Polícia Militar tem ciência das suas responsabilidades, suas atribuições, valorosos homens e mulheres que correm risco de vida a todo instante para poder preservar a ordem pública e garantir a nossa segurança, de todos nós, da sociedade brasileira. Então elas precisam ter voto de confiança, de crédito e eu não tenho dúvida do compromisso das Polícias Militares, inclusive da Polícia de São Paulo, que você me perguntou, com o Estado de Direito e com a democracia. Não tenho dúvida disso e é essa atuada que nós vamos continuar, essa atuada de confiança em relação às Polícias Militares.